Muitos não sabem, mas a primeira metade de One Piece é conhecido como mar de sobrevivência. Piratas, obviamente, fazem parte dos perigos que dificultam a jornada de qualquer um que queira navegar pela grande rota. Bandidos, caçadores de recompensas, reis dos mares, fazem parte da equação quando se prepara para levantar âncora. Meus tesouros e riquezas, deixei tudo naquele lugar. Se quiserem, podem ir buscar. Com uma simples frase, Gold Roger impulsionou toda uma nova era, a grande era dos piratas. E no meio do mar da sobrevivência, entre perigos nomeados e outros não catalogados, essa era chegou ao seu ápice quando por fim os concorrentes ao título de rei dos piratas foram filtradas pelos seus punhos e sangue derramado. Os mais fortes sobrevivem, a pior geração nasce e esses piratas em ascensão ficam conhecidos como os supernovas. Uma curiosa dualidade ligando o nome a supernovatos e também a supernova. Um evento astronômico que ocorre durante os estágios finais da evolução de algumas estrelas. Uma verdadeira explosão. Big Mom caiu, um companheiro de Joy Boy finalmente é revelado e um crime é estabelecido durante o século perdido. Quer explodir sua mente com algumas revelações? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que... Ah, vocês estão bem? Fala a verdade, que capítulo insano foi esse? Muitas revelações. Depois de décadas, eu tenho certeza que você se sentiu um pouco mais velho ao ver o Imperador caindo. Big Mom caiu, com diversos segredos, entrelinhas, revelações pra lá de bombásticas. Alguém que conhece Joy Boy está chegando na área. Esse vídeo está muito legal, então assiste até o fim porque você vai explodir a sua mente. É novo no canal? Aproveita pra se inscrever. Escritão que é Mangalático. Nata da pior geração. Dispara o like. E agora com vocês todos os segredos de Obisci 1040. Eu gosto do nome desse capítulo. Palavras que não tem efeito sobre a nova geração. Bom, a capa tem a história da Jarma Double Six continuando de Niji. E Onji lembram em como Big Mom os derrotou. E o nome dessa história se chama Uma Criatura Além da Ciência. E é bem legal porque isso acaba remetendo àquela frase famosa em que a lógica não se aplica a Big Mom. Mesmo assim, eu gostaria de saber mais da sua origem. Se tem tons realmente da ciência por trás. Visto que a gigantificação do governo mundial data de antes de Vegapunk. E Big Mom quem sabe pode ter sido uma humana que foi submetida a esses experimentos. Acabou falhando, quebrando sua lógica. E claro, dando aí quem sabe seus acessos de fome incontroláveis. Bom, mas nosso capítulo abre literalmente pintando em preto no branco. Por que a mulher dobra a lógica? Big Mom conseguiu resistir aos ataques de Kid. E então sorri utilizando seu Soul Pox. Vida ou escravidão. Para puxar a expectativa de vida de todos ao seu redor. Os afetados devem dar a ela 50 anos de vida. Ou se tornarão escravos da Mama. Big Mom então começa a tirar a vida útil de alguns dos membros dos piratas Kid. E dos piratas coração. Mas Lau diz que eles todos podem ir. Kid e Lau ficam entre Big Mom e seus companheiros. E a Mama tenta tirar a expectativa de vida dos dois novatos também. Mas isto não tem qualquer efeito sobre os supernovas. E aqui cai o título do capítulo perfeitamente. Palavras que não tem efeito sobre a nova geração. E eu achei tão perfeito essa escolha. Bom, eles não temem Big Mom. Então os Soul Pox não podem os afetar. E eles são os novos governantes dessa era. Com uma sede de conquista inabalável. Após isso entramos em uma das cenas mais insanas. Talvez de toda a série de One Piece. E eu já vou explicar porquê. Mas bem, o Lau utiliza uma nova técnica chamada R. Room Silent. Que é inspirada no poder da Nag Nag no Mi de Corazon. Com essa habilidade Lau cria uma esfera ao redor da Big Mom. Que acaba bloqueando os sons que ela pode fazer. E isso impede que a voz da Big Mom alcance seus nakamas. Ou qualquer outro. Evitando assim o uso do Soul Pox. Que não vai ter qualquer efeito. O golpe silencia Big Mom por completo. E uau. Quando ele usa o Silent. Tem um Kanji de Calme. E curiosamente. Esses dois são os únicos golpes. Já nomeados de Corazon. Que fruta absurda meus amigos. Essa fruta do Lau é demais. Mas considerando que o Lau já fez. E bom, ele pode mover objetos físicos. Pessoas. As ondas sonoras não estão tão fora de ordem. Assim não deixando algo tão quebrado. Em relação ao que ele já mostrou em horas. Ele até mesmo pode trocar a personalidade de alguém. Mas é bastante impressionante. Que ele tenha tanto domínio sobre a sua fruta. Ao ponto de conseguir criar uma habilidade que inibe o som. Eu acabo até enxergando isso aqui. Como uma variável incrível. Que Ichiro Oda pode seguir. Nos mesmos moldes do revestimento do rei. Onde se combina tonalidades de Haki. Eu estou começando a pensar que Oda está preparando o terreno. Nos sugerindo um novo aspecto das frutas do diabo. Desde a primeira vez em que Luffy utilizou o Red Hawk. Lembram das teorias de Luffy ao tocar o sangue do Ace. Por isso ele acabou incorporando o fogo nos seus ataques. Bom, agora temos Lau usando a insana habilidade que replica o poder de Corazon. Será que os pedaços de poder de uma Akuma no Mi podem se misturar com outros? Se eles compartilharem uma conexão profunda. Ou mesmo morrerem perto deles? Ace e Luffy, Lau e Corazon. Talvez tenha algo a ver com a alma da fruta saindo de um corpo. E um pouco desses fragmentos do poder transferindo para outra pessoa. Imagine se as Akumas no Mi podem mudar a maneira como funcionam. De acordo com o entendimento do seu usuário sobre essa fruta. Desta forma, até mesmo Tristeratops podem voar como helicópteros. Ou mesmo cirurgiões silenciam a sua sala de operação. Quem sabe borracha também criando chamas. Se Oda for para esse caminho, isso pode explicar até mesmo um pouco como Barba Negra conseguiu assimilar a Gura a Gura no Mi. Eu honestamente sempre vi Luffy e agora Lau tão próximos e influenciados por eles. Que eles acabaram incorporando alguns dos seus movimentos e poderes em seus próprios como uma forma de honrá-los. Mas definitivamente Oda deixou uma porta aberta aqui para que as Akumas no Mi possam absorver e assimilar outros poderes. Uma coisa muito interessante aí para se guardar. Mas bem, Gide continua disparando seu canhão eletromagnético em Big Mom até que o chão comece a desmoronar. Big Mom começa a cair e Misery tenta ajudar a mama, mas Lau corta ela com sua espada. E uma cena que vale um verdadeiro papel de parede. Eu pari até alguns segundos aqui para admirar essa cena. Eu quero muito ver a animação especificamente dessa cena. Vale notar que Lau cortar Misery aparenta não ter qualquer poder ali na sua espada. Mas o run dele, normal, estava ativo o tempo todo durante esta batalha. E também é uma resposta até simples de como ele cortou o Misery. Visto que não é tão complexo assim, já que vimos Zeus também já ser cortado antes. E Big Mom pela violência de todos esses ataques e silenciada cai. Chegando ao arsenal do porão de Onigashima. Big Mom tenta pegar algo para se segurar, mas acidentalmente dá um soco. E uma das enormes bombas congeladas que acaba explodindo. A explosão destrói a parte inferior de Onigashima. E Kazenbou vai junto no processo. Por que Kazenbou morreu aqui galera? O Kazenbou se apaga porque a primeira explosão de Big Mom sugou todo o oxigênio ao seu redor. E o fogo precisa de oxigênio para existir. É por isso que vemos ele atrofiar e sumir. Kazenbou é péssimo perto de uma explosão. Porque o efeito químico do esgotamento do oxigênio simplesmente vai apagá-lo. O Unpiece também te prepara para cursinho. Está pensando que Big Mom então cai da ilha de Onigashima. Até como eu acabei chutando no vídeo anterior. Mas não no navio dos seus filhos. Obviamente ela arruma direto para o solo. Ela tenta chamar os seus homens para ajudá-la. Mas a esfera silenciosa criada por lá o impede que a sua voz alcance seus aliados. Enquanto Big Mom cai da ilha de Onigashima. Ela acaba pensando em Gold Roger. Em porque ele teve que dizer aquelas palavras. Iniciar uma nova era da pirataria. Por conta disso. Esses jovens piratas atrevidos. Estão ativamente atrás da cabeça dela e de outros imperadores. E ainda durante a queda. Ela pergunta a um Roger que não pode mais responder. O que exatamente é o Unpiece? Onde ele está? Ele é real? Existem respostas neste país? Por fim Big Mom cai no buraco. Que o ataque do Lau criou em Wano. Junto com todas as bombas. Enquanto ela cai. Big Mom diz algumas últimas palavras. Que não perdoaria Lau e Kid. E para não pensarem. Que ela morreria de uma forma tão fácil assim. Uma enorme explosão acaba ocorrendo dentro do buraco. Big Mom desaparece por completo. No meio da fumaça e chamas. A explosão é maior que a capital das flores. Mas graças a técnica de Lau. O som da explosão não chega a cidade. Lau e Kid são os vencedores da batalha. E após Barba Branca. Essa é a primeira vez que podemos ver a queda literal de um Yonkou. E vamos lá. Tem muita coisa nesse miolo aqui da queda da Big Mom. Eu não sei porquê. Mas esses painéis da Big Mom caindo. Enquanto ela reclamava com o Roger. Me soaram muito tristes. Até tocantes. Ela não pediu que todos esses jovens viessem atrás da sua cabeça. E de certa forma. Ela é uma vítima das palavras finais de Roger. Big Mom é como nós. Ela só queria receber ali alguns spoilers. Mas não conseguiu. Eu acho que vale mencionar. Como Oda trabalha muito bem o antagonismo dos seus vilões. O sonho da Big Mom é unir todas as pessoas e ilhas em uma grande família. Só que ela faz isso de uma forma bem distorcida e maliciosa. O seu sonho é nobre. Mas ela foi manipulada e maltratada desde a sua infância. E não é à toa que ela acabou ficando louca. Mas aqui novamente ela demonstra que é uma vítima. Eu espero que o fim da história da Big Mom lhe dê uma redenção que ela merece. Como quem sabe terminar a sua vida abandonando a pirataria e fazendo um orfanato com crianças de todas as raças. Igual a Madre Carmel. Mas sem aquelas coisas ruins. Seria insanamente legal. Vemos também a reação de alguns personagens dentro da ilha de Onigashima. Quanto a explosão que acontece. Zoro caído enquanto a ilha treme sem sinal do ceifador. Orochi se perguntando o que está acontecendo. E no terceiro andar vemos que a batalha dos Hokages. Raizo e Fukurokoju está finalmente terminando. Fukurokoju cai no chão gritando e pedindo por água. Enquanto Raizo ainda está de pé com uma verdadeira rocha em chamas. Essa página merece uma atenção a mais. Eu até recomendo vocês depois voltarem para o mangá e olharem novamente. Porque temos Oda colocando o Brook e Robin em um painel diretamente acima do Zoro. Ele sabe que está brincando conosco. Ele está nos mostrando que o ceifador definitivamente não parece ser Brook. E eu duvido que com toda a construção que o Oda deu a ele naquela cena. Não será algo tão pequeno como uma alucinação. Pode realmente ser o rei do inferno a personificação de Ema neste momento. Fora isso o que mais chama a atenção aqui é que o Zoro parece muito mal. É sem dúvidas o seu pior estado em toda a série. Ele parece morto. Tenho certeza que ele está vivo. Mas um balinhão que eu até gostaria de ver acontecendo aqui é. Chopper se questionou o que o rebote desse remédio causaria a Zoro. E seria bem legal isso ser o gatilho para eles irem a próxima ilha. Quem sabe vamos direto a Elbuff para encontrar uma cura medicinal lendária que pode ajudar o Zorão. One Piece nunca teve um dos seus protagonistas, personagens principais, ferido além do reparo. Então seria realmente novo e exigiria que o resto da tripulação preenchesse o espaço que o Zoro deixa enquanto tenta se recuperar. O que poderia até ser uma boa razão para o Soap se intensificar mais. Por fim, Kid Lau são vencedores. Eu amei a conclusão desta batalha. A melhor luta disparada da série na minha opinião. Oda lidou muito bem com essa batalha. Eu meio que me emocionei depois que eles conseguiram realmente ser confirmados como vitoriosos contra Big Mom. Mas Yonkou galera, faz você perceber que estamos ficando bem velhos. Porque esperamos isso a mais de uma década. De modo geral, essa foi provavelmente a melhor maneira que Ichiro Oda encontrou para encerrar esse confronto. Eles venceram a batalha contra Big Mom, mas não a guerra. Ao empurrá-la para fora da ilha de Onigashima, ela está efetivamente fora desse arco para sempre. Mas de uma maneira concebível, já que ela não sofreu uma derrota completa na mão dos dois. Deixe espaço para que ela possa voltar depois de Oano e ser derrubada de verdade pela última vez. Há uma razão pela qual a sua tripulação não está envolvida aqui. Kaido por outro lado está caindo. Já que seu território e toda a sua tripulação serão exterminados depois que Luffy terminar com ele. Oda ainda precisa esclarecer a declaração muito lembrada pelos fãs e feita por Luffy na Ilha dos Homens Peixes. E novamente em Holy Cake, essencialmente sobre o chapéu de palha prometer que derrotaria Big Mom. Mesmo tendo Lau e Kid contra Mama, derrota é derrota. Você não pode negar que Lau e Kid são os primeiros a derrotar Big Mom em décadas. E o mundo não se importa em como eles fizeram isso. A reputação dos imperadores será prejudicada a partir de agora. E a nova era está crescendo com Luffy, Lau e Kid como sendo os pioneiros. Big Mom pode ainda ter um papel relevante na história. E seu desfecho final, quem sabe em Elbafi, acaba ganhando um pouquinho mais de força. O capítulo geral cuidou de tantas ameaças além de Big Mom. Fukuro Kuju, as bombas, Onigashima, Kazimbo. Eles provavelmente ainda terão mais algumas ramificações acontecendo que veremos mais tarde. Mas pelo menos as ameaças estão desaparecendo. Se Piziro e Orochi são provavelmente os próximos seguidos por Kaido. Eu acho que a ameaça dos fuzileiros navais chegando e os piratas da Big Mom provavelmente serão tratados diretamente por Zunisha. Falando nele, mudamos o foco agora para Yamato e Momonosuke. Ambos estão conversando através de um enorme buraco criado nos fundos de Onigashima após todas as explosões do arsenal. Momonosuke conta a Yamato que Zunisha está finalmente chegando. Yamato se recorda desse elefante que aparece nos contos do diário de Oden. Por fim, Momonosuke joga uma bomba maior do que a que derrubou Big Mom e ela é feita inteiramente de informações. Ele afirma que sim, ele é um companheiro de Joy Boy que cometeu um crime há 800 anos. Galera, vocês entenderam a magnitude do que acabou de ser revelado aqui? Alguém que sabe tudo sobre Joy Boy está vivo. Vejam, não temos qualquer informação dessa conexão na série até esse capítulo. Apenas ligávamos os pontos, mas o que temos aqui é literalmente Zunisha sendo o Nakama de Joy Boy. Isso até confirma que Joy Boy realmente tinha uma equipe ou uma tripulação. E nos questiona mais uma vez sobre quem mais estava envolvido ou fazia parte dessa equipe. Tem a teoria dos descentripulantes, mas agora temos Zunisha no meio dela. Quando tentamos olhar para outro personagem que é o Nakama de Joy Boy. A única pessoa que vamos achar no contexto é Poseidon das eras passadas. E isso pode acabar colocando o elefante em evidência como sendo sim uma arma ancestral. Quem sabe Uranus. Fato curioso para bagunçar as suas convicções de Luffy ser o Joy Boy. Zunisha só fala com Momonosuke, o que deixa ainda aquela faísca de ligação do jovem com a figura Joy Boy. Agora, sabemos que o crime de Zunisha data do século perdido, confirmadíssimo. Sabemos que o elefante tem mil anos, então ele era jovem na época em que se tornou um companheiro de Joy Boy. Isso abre margens para diversas teorias. A caminhada de Zunisha lembra um pouco o pecado de Caim, condenada a peregrinar pela eternidade após matar seu irmão. E dadas as ligações que Oda vem trazendo com as árvores ancestrais, Adão, Eva, árvore do conhecimento. A condenação de Zunisha pode ser ligada de alguma forma a isso. Eu também me pergunto se o crime de Zunisha pode ter a ver com a destruição da casa original dos Minks. Ou sua falha de entregá-los em algum ponto. O que explicaria porque ele os carrega protegendo-os até o momento certo. Zou é a ilha onde os Minks viveram por pelo menos mil anos. Sabemos disso porque naquela época Zunisha foi punida por andar pelos mares por toda a eternidade. De acordo com o Miyagi, o Dr. Mink, ele está caminhando em direção a algo. Esse destino ainda não foi alcançado. Eu creio que seja o ano, mas pode ser uma outra vertente. Embora ela já tenha pelo menos um milênio caminhando. Há duas razões para isso. Em primeiro lugar, ela só pode chegar a esse destino especificado em um horário específico. Como os 800 anos passando. E uma segunda possibilidade que talvez possa não ser o ano. É que Zunisha não pode chegar ao seu destino. Mesmo caminhando por todo esse tempo, porque fisicamente é impossível. Como a divisão do mundo criado pela Red Line. Então as perguntas que surgiriam é. Quando e onde Zunisha deveria estar? Sabemos que Zunisha foi punido no século perdido por algum crime não revelado. Então com os Minks nas suas costas. Zunisha caminhou para terminar no novo mundo. E agora falando um pouquinho disso. Me veio a mente que talvez a jornada de Zunisha pode ter começado especificamente em Jaya. Já que os Minks ou Zou podem originalmente ser o olho que falta lá no mapa de Jaya. E a razão mais óbvia que seria apresentada é que Zou é moldado na forma de se encaixar perfeitamente naquele olho. Em segundo lugar, se pensarmos na conexão entre os Minks e a Lua. Eles provavelmente desceram ao planeta azul junto com os Birkans, os Xandias, os Skypinhas e os Lunárias. Porque peguemos a história de capa do Enel. Já sabemos que essas três raças, a quarta agora de King, todos vieram da Lua. Também vimos os piratas espaciais. E as vimos utilizando algo que parece ser elétrico. Os piratas espaciais são praticamente Minks. Se Zou for originalmente do lado do paraíso, isso se conecta perfeitamente também com termos um segundo elefante perdido lá na névoa do Triângulo de Florian. A raça de Zunisha foi revelado ser um trocadilho que forma a palavra pintura de Dalí. E olha só, talvez tenhamos até mesmo a origem de Zunisha. Se for mesmo um elefante e não um usuário de uma fruta. Ou alguém que teve a sua personalidade trocada pela Opi Opi como uma punição no passado. A dica de onde Zunisha pode ter vindo e nasceu é uma ilha, curiosamente, logo após Jaya. Talvez algum de vocês não se lembre, mas tem uma ilha bem específica após esse lugar. Que os chapéus de palha chegam logo após descerem do céu. E essa ilha é Long Ring Long Land. É onde eles tiveram a luta do Dave Backfight. Pra quem não se lembra, Long Ring Long Land é uma ilha que não só se parece com o anel quando o nível do mar sobe. Mas que também tem animais muito interessantes que vivem lá. Todos os animais, embora tenham alguns com umas características mais normais. Também possuem uma ou mais partes do seu corpo dominantemente longas. Como pernas. Isso é muito legal né galera. Então, estamos descobrindo aos poucos mais dos mistérios. Esse foi sem dúvidas um dos melhores capítulos que eu já li. Pode não ter sido tão emocionante quanto One Piece realmente pode ser. Mas estamos assistindo Oda pintar esta obra-prima há 25 anos. E tudo está se encaixando tão lindamente. Estamos vivenciando a maior obra de arte já produzida. Suas palavras definitivamente tem efeito sobre a nova geração. E é isso meus amigos. Eu poderia ficar horas aqui falando sobre as ideias que eu estou tendo sobre a Zunisha. Espero que tenha florado algumas em vocês. Que você tenha ficado bem confuso. Se ficou confuso então, missão cumprida. Não veio para responder nada. Só para confundir. Curtiu esse capítulo? O que você achou? Faz um review aqui. Quero saber o que você pensa. Não esquece de deixar o likezão. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Valeu por assistir. Tchau. 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 Amém.